salve pessoal bom dia ainda tô de folga tô na minha peguei cinco dias de folga e mais cinco dias de férias para resolver umas coisinha minha aí eu tô muito contente aí porque quem já assistiu o vídeo aí passado dá uma olhadinha de novo aí para você assistir da daiane daiane carreteira aí o vídeo dela no meu canal tem mais de 2 milhões de acesso e ela resolveu fazer um canal depois de muito tempo o pessoal tudo insistindo pedindo e eu tô aqui para apresentar o canal dela e sou padrinho do canal dela inclusive o nome do canal dela fui eu que escolhi né mas os atributos são todos dela é uma pessoa muito simples uma pessoa cativante ainda tá pegando o jeito da câmera de se enturmar tá muito preocupado em falar errado essas coisas mas é faz parte e eu quero apresentar para vocês mais uma carreteira que trabalha com um Scania desses novo no tanque no bitrem nove eixos que para quem não sabe é o último estágio que um caminhoneiro pode chegar não desprezando os outros porque uma carga de combustível não é uma carga comum não que as outras cargas não tenha seu perigo não tem seu valor mais o cuidado é muito maior e não vou ficar fazendo muita enrolação muita coisa assista o canal dela e acompanha o que que é uma mulher caminhoneira trabalhando com um produto perigoso é um carga de combustível profissão caminhoneira veio para ficar viu assista um pouquinho do vídeo que eu vou repostar o vídeo que eu fiz com ela no início começou ela toda tímida toda desajeitada não queria muito gravar e eu tava lá na araucária tava no tanque ainda na época a gente se cruzou lá e eu vi aquela mulher andando ali perto dos poços queria saber se algum lugar para comer que ela tava morrendo de fome e era um domingo o feriado tava fechado não tinha nada eu falei não faça um lanche para você daí fui lá cortei um pão caseiro bro fiz um um baita de um sanduichão para ela e servir para ela e ela tava procurando um jeito de ir embora porque ela ia deixar o caminhão ali ia ficar os três quatro dias parado ali e a conversa desenvolveu e eu resolvi gravar o vídeo com ela e ela relutou aí por dois anos né em gravar vídeo porque disse que não tinha muito jeito e acabou ela cedendo aí ao pedido dos fãs a pessoa muito querida muito carinhosa é simples então quem puder ajudar dando dicas para ela nessa questão de youtube e também relevar né os erros porque ela ainda tem muita coisa que vai pegando jeito é tímida por natureza mas vai se desenvolvendo no começo é assim mesmo eu apresento para vocês aí o canal da profissão caminhoneira no qual eu sou o padrinho e eu vou repostar o vídeo do início e os três vídeos que ela fez aí no primeiro é canal ela apresentando o canal explicando um pouquinho e se ajustando aí assista aí vale a pena acompanha o canal da daiane cardoso nas redes sociais no facebook no youtube e no instagram ela vai informar chega lá conversa pergunta para ela nos nos vídeos interaja porque vale a pena é uma profissão muito honrosa e uma pessoa muito bacana aí eu sinto-me orgulhoso de tá padrinhando o canal dela como eu falei para ela eu não tenho tempo de administrar para ela o canal cuidar ensinar mostrar outras coisas porque eu tenho muito para mim fazer do meu e mas dei bastante dica para ela né e ela com certeza vai crescer por si próprio por causa que ela é uma pessoa muito carismática e dedicado canal profissão caminhoneira padrinho de ar de borde um caminhoneiro e eu me sinto orgulhoso de poder apresentar para vocês aí acompanha o dia a dia da daiane os vídeos estava fazendo ensinando um pouco de como ela trabalha cada um tem um jeito ela é muito humilde ainda diz ela tem muita coisa para aprender e aprende todo dia eu falei para ela expliquei cuidado que a internet é um mar de águas turvas você nunca sabe onde está navegando aparece muita gente é maliciosa muita gente ruim muita expliquei tudo que é mais ou menos ser um pouco a internet pelo menos o que eu sei nesses anos é que eu tô trabalhando na internet e ela vai tentar e conto com vocês dá uma olhada aí e avalie o canal dela e veja o que vocês acham aí tá bom um abraço aí tudo de bom jeito vamos lá vamos ver o que vai dar é só que maquinona aqui em adivinha olha só pela sapatilha já dá para vocês verem daqui a pouco eu vou mostrar ela hein olha é um nove eixo top das galáxias em muito bonito vovão olha só chique em mas que máquina rapaz vamos ver tudo cor de rosa lá por dentro estancão suplementar olha que bonito hein você achava que era só cheio aqui dirigir a caminhãozão né toma aí ó olha ela não queria deixar fumar aqui está meio bagunçado hein rapaz isso aqui tá parecendo um apartamento de rainha gente que que bonito rapaz chique hein vovão não vou entrar muito no quarto dela eu que tá muito bonito aqui rapaz muito bem cuidado hein um vovão da hora radião peixinhos bonitão hein vem aqui na frente como que é teu nome Daiane vai ali galera já deve conhecer Daiane olha só vocês acreditam que essa bolsa aqui que toque isso aí rapaz olha só ela que piloto essa maquinona aqui hein E aí Daiane foi muito difícil para você começar com o caminhão né não é mas já vem de geração como que é meu pai era normal é aí facilitou um pouco mas quem assim nunca teve nenhum contato fica mais difícil né é eu acho sim mas na verdade quem me ensinou foi as pessoas que eu com quem eu fui trabalhar é quando você começou a trabalhar primeiro é daí lá eles se deram oportunidade como é que é como que você sente-se de tocando essa máquina aí com combustível legal e faz tempo você tá trabalhando com isso aí 7 anos 7 anos até uma experiência boa já é um pouquinho e que que você recomenda assim para quem outras mulheres tem esse mesmo sonho essa mesma vontade de trabalhar com o caminhão com a fé e não desiste tudo é possível nessa vida tem que se insistir é tudo tem que se insistir que legal ela disse que tava desarrumada tá bonita né que bacana é um prazer é um prazer enorme que bonito legal gostei olha é uma responsabilidade muito grande né exato é uma responsabilidade pela carga e pelo tamanho é porque para os outros é só mais um caminhão né mas a gente sabe que não é só mais um caminhão né não é só mais um caminhão não é uma bomba né é uma bomba é uma bomba e você opera tudo faz tudo ali coloca os mangotes a operação que a gente faz os meninos fazem a maioria é eles que fazem a maioria é eles que fazem mas assim a questão de desengatar e engatar é gente é um lugar que a gente vai ter que desengatar e também o resto é tudo igual qualquer outra pessoa trabalha para nos postos normal você é muito assediada na estrada por ser uma caminhoneira assim eu digo assediado assim de forma fica impressionado de ver isso chama atenção não chama? chama até das mulheres é por ser um caminhão grande tanque ainda né que é um diferencial é o que eu falo é o top ele me chama de faustão que eu deixo ninguém falar mas é que se eu não falo a pessoa não conversa comigo né fica meio tímido né tem mais três mulheres mais três? é eu na verdade mais duas e eu mais duas trabalho com a veja também que bacana olha só galera é um top de um caminhãozão é bonita achei bonita a decoração ficou ficou legal né ficou diferente diferente uma cor não é tão forte não ela não é um rosa forte não é um rosa bonito muito bacana tudo limpinho organizadinho olha o sapatinho aqui que legal o que mais tem pra você falar ai da estrada? olha eu acho que eu sou realizada eu faço o que eu amo não pretendo que essa vida tão ser não é fácil lógico tá longe de casa preconceito ainda tem tem né tem bastante até de velhos algumas admiram e gostam é igual a Sheila né eles tem uma discriminação muito grande eu sei por que isso né ela tá ganhando pão no cadete igual a gente exatamente como todo mundo hoje ela se mudou bastante né conseguiu dividir muito porque quando se expõe demais na internet também tem muita crítica né é verdade mas é legal a Dayana mas é legal eu gosto eu acho bonito tem filhos também né se não não dá né também conciliar frio e pequeno com estrada não fica bem difícil né não dá certo eu admiro quem consegue fazer isso mas eu acho que não consegui quanto tempo o máximo que você ficou longe da estrada assim da estrada? 90 dias 90 dias? eu trabalhava com granelera nossa também e pra onde você viajar? Mato Grosso e Arras Pará era mais braçal né era mais braçal os carros ainda estão aqui era mais braçal né baixa a tampa, mexe com lona mas eu gostava aqui já não tem tanto trabalho né não aqui é só o desengate mesmo o resto é só dirigir que bacana é legal gostei Dayana então tá realizada é muito muito tá contente dá pra ver no sorrisão aí que tá feliz graças a Deus e sempre devagarinho tranquilo nas estradas que bacana faz uma média faz uma média faz uma média eles tem quantos caminhões Dayana? tem 45 45 caminhões 3 mulheres trabalhando lá 3 as 3 no nove eixo diga o nome delas a Vera a Elisa a Elisa e você que bacana o patrão pelo jeito gosta do trabalho de vocês aí eu gosto não tem reclamação não graças a Deus que bacana hein nem de nenhuma de nós três que bacana hein olha aí galera 30 metros aí caminhãozão da Dayane muito muito eu vou mostrar de novo hein não 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 bonitinho chimarrão tem uma bíblia uns estojinhas maquiagem dela aí tá bacana hein uma cortina bonita muito legal a camona gaúcha ali da hora muito bacana alto esse caminhão pra você hein leva quase meia hora pra subir mais ou menos né legal deixa eu tirar uma foto aqui agora você no caminhão não olha só máquina hein valeu Gaiana obrigado hein manda um tchau aí pra galera do diário de bordo de um caminhoneiro tchau galera ela não conhece mas vai conhecer agora vai conhecer agora vai entrar lá depois vamos postar esse vídeo aí tá bom um abraço pessoal tudo de bom boa tarde galera eu tô aqui na cidade de castilândia mato grosso do sul tô gravando meu primeiro vídeo que eu resolvi abrir um canal no youtube é a pedido de várias pessoas do instagram meus queridos do instagram do facebook várias pessoas de posto que eu para abastecer lanchonetes até no nas descargas as pessoas pedem assim é abra um canal no youtube vai ser legal mostra teu dia a dia né o dia de uma caminhoneira e é uma ideia que a gente vem amadurecendo uns dois anos porque o meu amigo jair do canal diário de bordo grande beijo jair meu querido ele vem me incentivando a abrir esse canal ele fez um vídeo do meu ex caminhão lá um fh que eu dividi aqui na lc o segundo que eu peguei aqui e ele e falou assim pra mim abrir e mostrar eu mostrar o meu dia a dia né então assim primeiramente gente é deixa bem claro uma coisa eu não tô aqui pra competir com ninguém e nem pra ensinar ninguém eu acho que todo mundo aqui é profissional quem tá nessa área todo mundo tem seu jeito de dirigir seu jeito de manobrar então eu vou mostrar a minha maneira de fazer a minha manobra a minha condução eu não tô aqui pra ensinar ninguém Deus me livre então assim vou começar a contar um pouquinho da minha história pra vocês nesse primeiro vídeo pra quem não me conhece e assim vamos dando seguimento eu e a câmera não são muito amiga mas eu creio que vai melhorar cada dia que se passar meu nome é daiane tenho 31 anos eu sou natural da cidade de união da vitória no paraná para nós é um querido e moro há 15 anos já em paulo a frente é uma cidade vizinha mas 15 anos que mora ali é uma cidade pequena é muito boa de morar por pelo fato ainda mais que em viagem é todo mundo conhece todo mundo então assim é muito bom de morar ali eu comecei viajar em 2010 outubro de 2010 na crãs transportes eu comecei meu primeiro caminhão foi um 2540 um mercedes manual sem ar condicionado na época e na vanderlena cider eu puxava leito longa vida eu fiquei um ano e quatro meses nessa empresa aonde eu trabalhei na cider e no bitrem no tanque também eu fazia folga dos meninos depois eu passei pra uma empresa eu recebi uma proposta numa empresa uma cidade vizinha na calfas transportes onde eu fiquei em torno de dois anos e meio com eles na granelera aí na ocasião trabalhei com rodotrem e bitrem foi onde eu conheci mato grosso goiás pará e eu só tenho aqui agradecer a família calfas pela oportunidade que eles me deram ao seúdo calfas infelizmente que não está mais entre nós foi ele é a pessoa mais querida que me deu uma oportunidade nessa vida ele foi um pai pra mim aonde ele me deixou livre pra escolher meus fretes aonde eu aprendi o que sobra pra um caminhão o que o que né tipo de uma viagem o que vale a pena o que não vale é esse frete é bom se frete não é entende então lá que eu aprendi a um pouco a mais do que é ser motorista e depois eu passei pra outra empresa até onde eu com 15 anos tive um problema na minha coluna e pelo fato de eu ter ficado seis anos e meio na granelera pra quem trabalha com granelera pra quem já trabalhou com granelera sabe que é um trabalho pesado é abre tampa lona corrente é um trabalho gostoso mas é um trabalho pesado aonde meu problema veio agravar então assim a última consulta que eu tive o médico falou pra mim que eu teria que parar de dirigir e não tem como né então eu tenho um serviço mais leve aonde minha amiga vera que trabalhava aqui na lc comentou comigo que eu achava do tanque na época eu tinha os cursos todos porque eu puxei muito veneno na saiba então tinha os cursos aí eu resolvi conversar com o patrão dela hoje meu patrão deu certo com a graça de deus é tinha um senhor seu paulo que tava saindo da empresa pra viajar mais perto de casa então eu fiquei dois meses esperando o trabalho né continuei na granelera até abrir a vaga quando seu paulo saiu eu entrei na na lc em 2017 onde estou até hoje com a graça de deus até quando deus permitir não sei o dia de amanhã né se a gente mas até onde deus permitir a parceria tamo aí aqui eu realizei dois sonhos mais dois sonhos meu que foi pegar um 620 v8 no doli que foi um caminhão que eu gostei muito de trabalhar e até chegar nesse rosa aqui que na época quando o meu patrão chegou e falou pra mim que eu ganhei iria ganhar um caminhão rosa pra trabalhar fiquei muito feliz onde estou feliz porém não é motivo pra exaltação né eu penso que a gente tem que ter humildade é sempre na vida da gente eu tô realizada um caminhão lindo que eu gosto muito particularmente mas não é motivo de se exaltar e pisar em ninguém e não lembrar é da onde eu comecei lá no caminhão mais velho eu trabalhei com scanner manual que quebrava toda semana scanner automático fh então trabalhei com vários tipos de caminhão e eu creio assim que todos eles eu fui feliz tudo é fases né então eu tive minha fase que eu sofri um pouco mais aquela que eu sofri um pouco menos essa que tá muito boa pra mim porém pode vir a ocorrer eu pegar um outro caminhão amanhã depois e pra mim vai ser indiferente porque o que vale é a gente ser um profissional você fazer o melhor com aquilo que você tem na mão seja ele bom, ruim, velho, novo, rosa, amarelo, preto você tem que fazer o melhor dar o melhor de você naquilo que Deus te deu que você tem na tua mão eu sempre pensei assim então são tudo etapas na vida da gente né bom, já falei um pouquinho da minha história dos meus caminhões espero que vocês gostem do canal vou procurar fazer dar o melhor de mim e o próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho da minha máquina um pouquinho desse caminhão aqui as diferenças que ele tem desse modelo pro modelo antigo eu vou tentando fazer mostrar os cursos que precisa pra trabalhar com tanque a documentação dos caminhões o que precisa ter quando vem esse tipo vou tentar fazer o melhor possível pra mostrar pra vocês talvez eu esteja limitada nas bases que a gente não pode entrar com o celular não pode filmar porém mais tarde de repente pra frente eu consiga alguma câmera diferente que eles liberem pra filmar pra vocês verem a carga, descarga como é que faz o manuseio do combustível dentro das bases tá bom meus queridos beijo grande se inscreve no canal profissão caminhoneira com Daiane Cardoso espero que vocês gostem beijão galera bora lá pro segundo vídeo apesar que o segundo vídeo eu ia gravar amanhã eu iria gravar amanhã porém eu não aguentei eu tava aqui sem fazer nada porque eu tô esperando pra carregar e eu pensei ah, eu vou gravar um videozinho pra mim dar uma uma palinha que eu quero agradecer muito obrigada a todos vocês que se inscreveram as pessoas que estão me ajudando a divulgar nossa, obrigado de coração assim tá sendo muito legal eu tô adorando assim, pena que eu não posso dar tanta atenção pelo fato, né vai, descarrega e tá, né andando não vou mexer no celular mas assim a hora que eu posso que eu paro tipo agora consegui responder alguns comentários mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência até eu aprender a falar um pouco com as câmeras aqui e a gente é o jeito da madeira, né não vai mudar muita coisa não mas vai melhorar aí eu criei o conteúdo, né daqui pra frente eu vou começar a mostrar o dia a dia pra vocês, né ontem foi divulgado só a apresentação do canal e hoje eu vim aqui agradecer a todas as pessoas que estão me apoiando me ajudando as pessoas que me conhecem e também as que não me conhecem as minhas amigas caminhoneiras obrigada meninas do apoio da ajuda da divulgação amo todas vocês são especiais pra mim a gente é bem unidas graças a Deus e primeiramente com certeza eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de estar aqui mostrando essa profissão e com certeza vai ser incentivo pra muitas mulheres até rapazes que estão começando agora com o decorrer dos dias eu vou contar muita coisa pra vocês que pra vocês não desistirem, né na vida da gente sempre tem as pedrinhas sempre tem as aquelas pessoas que vão nos puxar pra trás mas terão outras que vão nos levar pra frente Deus sempre a frente depois vem os anjos dele são essas pessoas queridas que ele coloca no nosso caminho Nene Gambazão obrigada obrigada meu amigo de coração a tua ajuda a tua divulgação as tuas dicas muito obrigada meu querido de coração bom pessoal eu tô aqui no pátio de triagem da Catalina em Paranaguá tô esperando pra fazer um carregamento pra Cuiabá no Mato Grosso porém o meu horário é às 20h40 e tá lotado de caminho aqui até por cima das árvores não sei que horas vou carregar mas faz parte da profissão creio eu que só na madrugada mas a gente tá por aí não tá frio aqui galera tô de blusa de manga por quê? porque tem bases que só carrega com blusa de manga calça jeans e a manga tem que ser a blusa tem que ser a manga a blusa tem que ser é 100% algodão não pode ser outro material tem que ser 100% algodão uma calça jeans ou uma 100% algodão também então por isso que eu tô com a blusa já eu já tô pronto porque a hora que puxar a fila eu já vou também né vamos ver que horas que eu vou carregar queira Deus que seja logo pra descansar um pouquinho bom galera esse vídeo era mais pra agradecer pra falar que eu tô aqui comi um lanchinho comi um papá de bolacha aqui com leite porque eu tenho meus kitzinhos lá tá seco aqui dentro né a gente no tanque não pode ter caixa de comida na verdade é assim tem uns que tem caixa de comida porém as panelas elétricas tudo é aquele manuseio né não é caixa de comida normal lá com o botijão botijão de gás desculpe os erros tá mas é o jeito da madeira a gente no tanque não pode ter né esse botijão de gás e tal nada que que venha a ser mexido com fogo então tem pessoas que tem eu tento tem motorista que tem talento ele tem a caixa de comida as panelas elétricas e tal mas eu prefiro ter só meu kitzinho lá tá seca aqui sempre tem uma senhora normalmente ali na frente ela vem nos lanches e tal ela vem com o carro dela hoje ela não tá ali não sei se é de repente por causa da doença que tá no ar é esse vírus mas ela não tá não tá aqui hoje bom meus anjos uma boa noite pra vocês tá bom quem tá trabalhando uma boa viagem quem tá em casa um bom descanso quem tá na espera de um carregamento igual eu bom carregamento na descarga uma boa descarga fiquem com Deus que Deus abençoe todos nós e tamo junto galera prometo que amanhã é várias pessoas hoje lá no Instagram me pediram pra mim filmar o caminhão eu vou filmar amanhã eu vou filmar e vou postar tá bom grande beijo meus queridos até amanhã se Deus quiser tá bom uma boa noite pra vocês que todos nós ficamos com Deus tchau tchau boa tarde galera bom hoje tô aqui tentando gravar a composição vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês um pouquinho eu vou gravar vou mostrar meu caminhão as minhas meninas que são as minhas carretas e um pouquinho vou comentar um pouquinho dele pra vocês tá um vento mas tá um dia lindo o sol como que vocês já viram eu trabalho no rodotrem 25 metros e 80 nove eixos vocês já viram no videozinho deixa eu tentar mostrar aí mas eu tô conseguindo opa achei o lugar certo agora ó esse é o meu bebê eu estacionei ele um pouquinho torto porque aqui é bem complicado onde eu tô eu parei pra ir no mercado e aproveitei pra gravar o videozinho pra você pegando o caminhão tá um pouquinho sujo que eu peguei chuva deixa eu tentar ver se eu consigo é acho que vai dar pra mim gravar assim senão eu viro a câmera bom é eu acho melhor eu virar a câmera eu virei a câmera pra conseguir mostrar pra vocês aqui né não precisa ficar olhando a minha carona daí esse é o meu bebê ele é um modelo R540 certo olha aqui pra vocês verem a carinha dele então galera deixa eu só comentar eu vou vir pra cá do ladinho porque tem muito caminhão passando aí tá tem barulho esse modelo aqui galera vou mostrar aqui pra vocês esse radiador aqui com esse compressorzinho ali atrás não sei se vocês vão conseguir ver é o famoso ar noturno ou ar inteligente como você conheça ele que é o ar condicionado que funciona com o caminhão desligado totalmente desligado com a chave desligada ele funciona por 8 horas ele gela porém eu deixo 6 horas por quê porque já aconteceu de eu querer ficar dormindo geladinho né a bonitona e fiquei sem bateria no outro dia então 6 horas dá pra ligar o caminhão pra recarregar que fica legal outra coisa galera o meu Arla antes no outro caminhão era lá do ladinho do tanque certo agora não é mais só tem aqui a entrada onde a gente coloca ele e o reservatório foi parar lá embaixo olha ali deixa eu filmar aqui pra vocês entenderem ele teve essa diferença tão bem bom vou comentar um pouquinho sobre o motor desse caminhão mas lá dentro da gabina porque aqui falta muito barulho eu acho que vocês não vão conseguir escutar vamos entrar aqui na minha casinha deixa eu ver aqui pra vocês vamos entrar aqui dentro tá um pouquinho bagunçado mas é uma coisa normal bom galera vou virar a câmera galera eu vou mostrar pra vocês agora o interno dele um pouquinho vou começar pelo painel aqui vou mostrar o ar noturno pra vocês caminhão desligado vem aqui pezinho liguei opa liguei econômico e mais potente ele vai soprar olha a frangina da peçaria com o caminhão desligado lembrem sempre seis horas liguem o caminhão pra evitar ficar sem bateria como eu fiquei esse botão aqui é o famoso botão x bloqueio em x o bloqueio de todas as trações tece esse caminhão veio aperta botão liga funciona de novo desliga vou ligar o painel pra vocês verem pra que ele serve você tá terminando uma subida você não não há necessidade de ligar o bloqueio tem apenas umas pedras solta ou qualquer coisa que você olha que vai patinar você aciona o TC ele é um controle de tração ele pode até digamos se tá subindo uma serra no asfalto mesmo às vezes tem um óleo na pista alguma coisa tá bem liso aciona ele ele vai dar um controle de tração bem legal vou apertar ele olha lá ele vai automaticamente já anunciar no painel que tá ligado detalhe os bloqueios você não pode andar com o caminhão ligeiro tem que ser devagar tem que parar pra bloquear o TC não você não precisa parar pra bloquear e você pode andar vamos por assim ah esqueci de desacionar ele liguei ali e acabei esquecendo não tem problema você pode andar até 100 por hora com ele acionado ele não vai quebrar um diferencial ele não vai estragar o caminhão não vai acontecer nada lógico que eu não tô incidivando ninguém anda 100 por hora eu tô dando um exemplo apertou de novo desaciona o painel ficou bem legal antes era o ponteirinho aqui pra marcar o diesel agora não é mais esses quadradinhos aí ficou bem joinha temperatura aqui o painel as funções né bateria é aqui ó é uma coisa bem legal aqui essa parte eu gosto o nível do combustível ele tem a porcentagem agora pra você fazer a soma um exemplo o meu tanque é de 800 litros eu tô com digamos aqui no diesel que eu não tivesse com 90% que eu tenho 15% nossa eu tenho 15% só vou ficar sem diesel não você vai lá e vai fazer a conta né 800 vezes 15% ainda eu tenho 120 litros então é bem interessante isso daqui ficou bem fácil às vezes aqui a gente se engana na conta né mas essa porcentagem aqui ele não é 100% certo porém o meu bate bem perto assim da diferença de 5 ou 10 litros nas minhas contas é muito pouco né então você já tem uma previsão do Arla e do diesel bom aqui vai ter a mídia que é onde você vai salvar pelo bluetooth os contatos do teu celular se você colocar um pendrive ou um cartão de memória pra tocar ali ele vai acionar automaticamente aqui o nome da música do cantor ficou bem legal mesmo esse caminhão aqui vamos pra porta ah os comandos do volante olha ficando bem legal o piloto automático é esse daqui pra você descer serra você vai acionar a velocidade que você quer aqui o controle do painel do som aqui o som fica mudo tem essa opção agora tá tocando ah eu não quero baixar o som põe no mudo depois você volta e continua a música tocando retarder ele veio com a opção automático e a manual eu sempre deixo esse desligado eu uso muito automático como funciona você deixa ele assim você pisou no freio ele aciona automaticamente então ele segura muito muito mesmo se você deixar os dois acionados ele tem cinco estágios como todo mundo já sabe detalhe antes no modelo antigo a gente acionava aqui a parte da economia da potência a gente ia girando esse botãozinho e acionando agora não agora é aqui pelo painel nas configurações deixa eu colocar para vocês verem vem configuração aqui nesse botãozinho aqui e vai aparecer aí você clica para o lado olha lá modo de desempenho oito ó modo padrão modo potência modo economia certo selecionei o que eu quero ok tá lá modo economia que é o que eu ando bom aqui na porta antes os comandos dos faróis eram aqui do ladinho na lateral agora tudo mudou para cá a meia luz a luz baixa os faróis de milha tanto da a gabina em cima os faróis embaixo aqui é um controle que você pode ter da tua iluminação para ela ir mais para baixo o farol iluminar mais baixo e mais para cima quando chegar no verdinho é que ele está no modo normal certo a minha unha está linda para eu colocar o dedo ali bom vamos desligar aqui retrovisores desembaçador né aqui tem você tem as opções agora até do olho de gato para você manusear ele automaticamente você vai ligar e vai colocar tipo você vai vai selecionar onde você quer que ele fique ficou bem bem legal mesmo antes não tinha essa opção né e aqui os de baixo os retrovisores maior as janelas os vidros da janela né com toque ele vai subir com dois toques ou só firmar ele desce sozinho igual o automóvel não tem aquela parada e novamente sobe o que eu gostei bastante e assim no começo eu me perdia muito que antes a gente travava o caminhão pela maçaneta empurrava a maçaneta travava o caminhão agora é só aqui do ladinho travou abriu ficou chique mesmo o negócio gente deixa eu erguer esse volante aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho interno da minha casa essa tapeçaria eu fiz na tapeçaria chaxim eu optei por não tirar a cama por causa da geladeira não fiz cama grande né que eu sempre os caminhões que eu trabalhei eu fiz cama gaúcha aí ele tem a geladeira dele aqui não vão rir tá porque eu parei já para ir no mercado para comprar mais coisa tá igual o boato esse troço aqui só luz e fumaça aqui tem a outra gaveta que é onde eu guardo minhas coisinhas bem espaçosa e eu optei por deixar a cama deixa eu mostrar um pouco da minha bagunça que traz eu optei por deixar a cama original para não perder a geladeira e essa gavetona certo o banco eu também não tirei né e troquei ele coloquei um banco daquele mais completo para ficar poder fazer a design dos bancos iguais que é o dragãozinho da Scania e tal para ficar os dois iguais a porta do carona tem a opção de luz também aqui para se quiser ler aqui o painel dele aqui eu já falei para vocês eu acho eu não lembro mais tem a opção de multimídia ou não se você quiser as gavetinhas ficaram bem legais e eu mostro a minha bagunça ficaram grandes aqui onde eu guardo minhas notas ai gente eu não estou conseguindo filmar direitinho para vocês verem bom basicamente é isso gente lá eu coloquei o meu PX aqui em cima aqui tem uma chavinha que é de identificação do motorista a Scania sabe tudo se você está fazendo média se não aqui tem três não vou abrir porque está bagunçado esse daqui é onde eu guardo as coisas que eu compro a mais tipo sabonete shampoo tudo guardo aqui aqui tem mais um compartimento teto solar para quem não tem o ar noturno normalmente o pessoal está tirando o teto solar fora e colocando o interclima que já saiu no começo não tinha agora já tem então esse é o meu cantinho gente e um detalhe que eu acabei esquecendo mas eu vou filmar lá fora para vocês verem que é o meu quebra-sol que também é só por encomenda senão não vem que é essa coisinha rica ali o normalmente aqueles que normalmente não os que não tem quebra-sol o LED é por dentro e o meu como tem quebra-sol as leds são por fora esse daqui é minha máquina como prometido acho que o cara vai me chamar de louca aqui no meio da rua esse daqui é o meu bebê gente bom galera eu expliquei basicamente algumas coisas do meu caminhão para vocês hoje mostrei ele interno ele por fora alguma coisinha eu expliquei mostrei o ar noturno talvez não tenha ficado muito boa a imagem porque tinha sol e estava meio que atrapalhando tem sol ainda e próximo vídeo para não ficar muito comprido esse eu explico para vocês a diferença da matéria-prima que foi feita esse motor é outra matéria-prima do antigo o filtro racor não é no mesmo lugar mais a vareta de viola do cárter também não não é mais na frente é embaixo agora mas eu explico tudo certinho mostro para vocês no próximo vídeo me perguntaram faz vídeo de manobra vou fazer sim com certeza o canal só está começando até quero ver se consigo alguém para filmar lá fora e eu vou adaptar o celular aqui dentro para tentar filmar bem certinho ficar uma coisa bem legal depois eu conjugo os dois ficar uma manobra bem feitinha para vocês verem tanto aqui dentro quanto lá fora como que ela ficou tá bom um beijo grande para vocês fiquem com Deus se puder se inscreva no canal ative sininho dá um like isso é bom também e eu agradeço a todos desde já grande beijo